ó a minha missão aqui é trabalhar como vou mostrar pra vocês aqui ó a minha missão é trabalhar, 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 ver o que tá terminando de aprontar aqui ó ali é o banheiro, acabei de colocar a cerâmica aqui ó, acabei de colocar a cerâmica aqui aqui praticamente já tá pronto né, praticamente tá pronto, a luz tá aqui, redor, redor, aqui ó bonita, bonito, rapaz, esse aqui é sualho, é conseguir sualho usado, antigo né, depois ficou bonito assim ó, aqui do ar condicionado, prontinho então, tá aí, aí tá lá, terminando a cerâmica aqui, agora terminando isso aqui ó, terminando de aprontar isso aqui ó, tá vendo, terminando de aprontar isso aqui ó, colocando essa vistinha aqui, terminei, terminei de colocar a cerâmica aqui coloquei essa vista aqui, coloquei essa vista aqui, tá vendo lá, a vista lá na, lá, 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 na divina lá também, coloquei a vista lá, coloquei essa daqui, faltou aquela cerâmica ali ó, faltou um pouco de argamada, terminando de colocar isso aqui, aqui ó, foi tudo colocado hoje, esses dois aqui ó, olha isso aqui ó, olha que bonito, pensa que é madeira, não é cara, é cerâmica, isso é caríssimo, 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 olha isso aqui ó, pode ver aqui ó, do jeito que é aqui ó, concreto, 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 sei lá daquele aqui, então, achei bonito né, eu falei, vou levar, achei bonito, vou levar, também tudo aqui em volta, então, isso aí, terminando de ir.